Dar bom dia, um muito obrigado, pedir licença, ceder o lugar no ônibus para uma pessoa idosa. Gestos que estão sendo esquecidos no dia a dia de muitos. Mas para resgatar a importância da cortesia, está sendo comemorado hoje o Dia Municipal da Gentileza em Vitória. Uma ação foi realizada na manhã de hoje no centro da capital. Como você gostaria que o seu dia começasse? Eu gostaria que começasse um dia tranquilo, que as pessoas chegassem, me cumprimentassem, um bom dia ou uma boa tarde. Eu gostaria que começasse com gentileza. Quando entrasse no ônibus com a bolsa, a pessoa pedisse a bolsa para segurar. Ou quando a gente vê uma pessoa sentada, gente mais nova, levantar para a pessoa idosa sentar. É, gentileza não faz mal a ninguém. Pelo contrário, pequenas ações de convivência no dia a dia deixam a pessoa muito mais feliz. Como, por exemplo, um pequeno gesto. Bom dia, muito obrigado e, por favor, cabe bem em qualquer lugar. O Marcelo foi logo exercer a gentileza. Hoje em dia está faltando muito isso. A gentileza, a educação das pessoas se cumprimentarem umas às outras. Hoje em dia está muito em falta. E a educação dele ter chegado, bom dia, foi muito bom, foi muito agradável. E você se sente melhor com isso? Com certeza. E vou fazer aquilo que ele falou, continuar cumprimentando as pessoas. Às vezes a gente passa e não cumprimenta. E faz falta. O nosso dia a dia hoje faz falta. O dia da gentileza foi lembrado em Vitória. Uma pequena faixa no trânsito mostrou aos motoristas sobre a gentileza com as mulheres no convívio social. Hoje o Espírito Santo e a cidade de Vitória tem um ranking nacional com uma cidade que mais pratica a violência urbana. Então nós queremos, esse dia 29 de maio, chamar a atenção de toda a população para começarmos a sermos gentis dentro de casa, para um convívio familiar. E aí, Alpide, já fez alguma gentileza hoje? Ainda não. O que você está esperando para fazer? Só oportunidade. Deixa eu te dar um abraço aqui. Acabou de fazer uma gentileza. Isso aí, viu?